Hello do doido de bom, hoje estou aqui para gravar para vocês um vídeo super legal Que vai ser uma rotina da manhã até a noite, só da abertura Bom gente, hoje o vídeo vai começar Fica muito like, se deixar no canal, ativocinho E é isso Hoje é a última, é oficialmente a última semana de aula Eu não aguento mais, eu preciso das férias aqui agora Hoje tem inglês, mas estou ligando para a Sabrina que ela é do meu inglês É a única pessoa que eu conheço que é do meu inglês Ela não atende, estou com medo dela faltar E eu ficar sozinha naquele mundo do inglês E ela não atende, eu liguei umas duas vezes e ela não atende Já estamos atrasadas como sempre, coloquei essa roupa Eu vou com esse cabelo mesmo, dane-se Já estou com a mochila Vamos lá Nada, estou gravando Acabei de sair do inglês Eu estou muito cansada E eu preciso muito me deitar Porque hoje eu coloquei cedo e eu estou hoje em nível de estresse muito grande Cheguei finalmente em casa E eu estou muito cansada Muito, muito, muito cansada Eu vou me deitar aqui agora E vou assistir o vídeo novo Que saiu agora Eu estou muito exausta do mês inteiro, mês de novembro Espera aqui É, o mês de outubro foi horrível de cansativo E o mês de novembro está sendo também muito cansativo Então eu estou exausta E vou ver agora o vídeo E vou esperar dar o momento para eu comer porque estou morta de fome Acabei de comer Acabei de comer Antes de tomar meu banho Porque eu estava morta de fome Agora eu vou esperar passar uma meia hora Para poder tomar meu banho Bom, gente, já tem um tempo que eu estou aqui deitada na minha cama Sem fazer nada esperando Então agora eu vou tomar logo meu banho Acho que eu não vou molhar meu hair Porque ele está meio bom Sei lá Então eu não vou molhar Mas eu vou tomar logo meu banho Acabei de tomar meu banho Meu banhinho Coloquei já o uniforme e tudo Não sei, eu estou muito alatória hoje Já estou praticamente toda pronta Só vou aqui soltar o meu hair Ele vai ficar assim mesmo hoje Porque já que eu também não lavei ele Ele vai ter que ficar assim Se ajeitar com o tempo no dia É a vida Ai, eu não quero que ele esqueça Mas vai ter que ficar Já está arrumada a mochila desde ontem Gente, cancela Eu não escovi alguma dente ainda Calma lá Tenho que mostrar a realidade para vocês Eu esqueci Na verdade eu me esqueci Eu acabei de Assim que eu dominei aquele take Que eu estava saindo Eu comecei a gravar isso Não foi um tempo, tipo Não desci lá embaixo Eu esqueci, tá? Eu acabei de me lembrar A gente está no carro Indo Eu não acredito que essa é a última semana Eu já estou na minha cota final de aula Não aguento mais Como é que fala? Gota d'água Eu não aguento mais a aula Não aguento mais Eu não estou tão preocupada Quanto deveria estar Preparado de matemática Que é a última essa semana Na sexta Eu vou começar a estudar hoje Mas eu não estou tipo Ai meu Deus Prova muito difícil Porque eu sei que a prova é difícil Mas assim Eu não preciso de muito Muito Então Eu estou meio Mas eu não posso ficar blen Eu preciso estudar Eu vou estudar muito hoje Porque tem conteúdo Tem bastante conteúdo Então eu preciso estudar De qualquer forma Eu sou muito nojenta Meu Deus Eu sou de boa Ah mas isso daqui não foi real Quer dizer foi real no caso Foi real Foi real Não tem problema de isso ser mentira Olha o CI cinemas acabou de puxar uma foto O que? Cara um bando de instagram de cinema Aparece a notificação E eu não ativo Eu acho que é É marca de mim Deixa eu escolher a música Eu já tenho uma música Você é muito linda Porra de segredo Me dá um beijo mãe Me dá um beijo mãe Mãe eu te amo mãe Ó quem chegou Olha só quem já está aqui Acabei de chegar em casa E agora eu vou tomar o meu baninho Porque eu vou começar a estudar Pré-prova de sexta De matemática Então a gente vai começar a fazer Umas fichas de revisão Eu e Sabrina Porque a gente sempre estuda juntas Ligando uma para a outra Então a gente vai fazer Provavelmente umas fichas de revisão É porque é tipo assim A matéria de matemática A gente sabe Porque a gente é meio que Obrigada a saber Porque a gente tem medo Medo do professor Opa querido Mas é isso Basicamente Nós vamos agora Nós vamos aqui Eu vou Eu vou Tomar o meu banho Olha o meu hair Mãe eu vou levar ele Porque ele está no meu giro Eu não sei mais gravar Eu desaprendi a gravar Olha vocês Olha vocês Bom meninas Eu estou aqui perto desse negócio Porque o meu celular está carregando Eu vesti Sim Eu vesti a mesma blusa Que eu sempre visto Para ficar em casa Porque eu tenho máquina de lavar Mas Vocês entenderam Ai gente Não Eu não sei o que mais eu estou falando Entendeu Eu estou cansada Mas eu coloquei essa blusa E esses shorts E Agora eu vou estudar Com a Sabrina Eu estava vendo Umas questões De hipotenusa E não é Tão difícil Ah gente Olha aqui Hoje na escola É Tipo Eu tinha prestado Para minha amiga Nicole O livro Dia 5 eu passo de você Que ela queria muito ler Aí ela tipo Isso foi um mês atrás Ela me devolveu agora Meu neném estava com saudade E eu estou lendo agora Voltei a ler aquele livro Que eu disse Que eu ia terminar nas férias Mas eu já estou começando Começando não Voltando a ler Que é a química que há entre nós Ele é muito 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 bom Sem condições nenhum Ele é perfeito Não tanto quanto As 5 partes de você Mas ele é perfeito Acho que Um pouquinho mais da metade do livro Acho que Daqui para as férias eu acabo Porque eu estou com bastante tempo Até agora Nessa semana Para mim estudar matemática é fácil É tipo Só ver as fórmulas E fazer exercício Não é um negócio tipo Tu tem que ler Tem que marcar Tem que fazer resumos Olha a árvore de natal Jingle bell Jingle bell Jingle on the way Lili Vem aqui Você me salvaria se eu morresse? Oh meu Deus Mamãe Mãe 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 Ai eu chamo tanto Meu bebê Você Eu amo você Olha meu pé que sujo Eu necessito que eu cheguei Eu estava aqui fazendo umas contas de hipotenusa Olha só para lá Eu fiz o que as minhas amigas Acabaram e sobrinhas Estavam dizendo para fazer Elas me deram exemplos Me deram questões A questão era Hipotenusa ao quadrado É igual a 9 ao quadrado Mais 12 ao quadrado Aí eu fiz lá né A hipotenusa ao quadrado Igual a 81 Mais 144 Aí hipotenusa ao quadrado Igual a 225 Aí hipotenusa É a raiz quadrada de 225 Aí a hipotenusa deu 15 Eu me acho muito inteligente Por ter feito isso Mas é a conta mais simples Da prova Vamos fingir Porque eu não acabei de falar isso agora E tem roupa que limpa Para guardar Desde que eu cheguei E eu estou enrolando Procrastinando Bora Guardar Tem muita roupa Vou deixar vocês bem aqui Bom gente Já está um pouquinho tarde Eu já estou bem cansada Agora eu vou ver O fã do Friends Mas antes de assistir Friends Eu vou dar uma lida no meu livro Porque eu ainda não li muito Ele hoje Só li uma página no colégio Que só foi o que deu E eu quero ler mais Então eu vou ler um pouquinho Agora antes de dormir Antes de começar A ver o fã do Jair do Friends Então eu vou trocar de pijama Que transição Agora eu troquei minha pijama Pijama Coloquei Calça moletom E essa blu da Arlequina Que ela é confortável Ela é fresquinha E ao mesmo tempo Ela Protege do fã Eu gosto muito dela E agora eu vou aqui Pegar meu livro Para ler E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Cliquei muito no like Se inscreva no canal Olha aqui Se inscreva no canal Se vocês ainda não foram inscritos Ative o sininho E é isso Muito obrigada Eu sou o Degas Um grande beijo Tchau Tchau Amo vocês Terminei de ler um pouquinho o livro E agora eu vou escovar o Deng Descortinho Esquecido Olha Hoje eu estou Eu li tipo Só algumas páginas Não li tantas Tchau 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 Tchau.